Dizer que não é um problema, mas é. Olha, quer saber, eu posso te perguntar uma coisa? O que é? Você é louca. O que é? Você é uma mulher com dois filhos. Não só encontrou um homem, mas encontrou um bom homem com um bom emprego que te ama. E ama seus filhos. E é negro. Olha, se ele quer tirar o seu nome, tire. Larga o cara como os patrocinadores largaram o Tiger Woods. Bom, eu... Ou você gosta de quem você é ou de quem você era. Não posso ser as duas? Se o Michael Jackson não conseguiu, não é você que vai. O que você vai querer mais? Vamos embora. Eu tenho que chegar em meia hora no aeroporto. E quem é que vai pagar? Me esquenta não, gata. Eu saio com o dono. Vamos parar no posto. Você vai ter que fazer xixi. Caramba, que gata. Eu entendi por que a Suzane rasgou. Por que trouxe isso pra casa? Todo mundo sabe que é pra fotos assim que as garagens e os porões existem. Eu tava defendendo um ponto de vista. Viu só? É por isso que eu evito relacionamentos. É demais. Quem tá certo? Quem tá errado? De quem é essa calcinha? É muito complicado. E o que você sabe sobre mulheres? O maior tempo que passou com uma foi duas semanas. Como você conhece uma mulher em dez dias úteis? Eu não conheço. É por isso que somos diferentes. Eu não ligo pra quem ela é. Eu só ligo praquilo que fazemos juntos. Mas se ela quer fazer a mesma coisa que eu quero, é o que a gente faz. Ah, é? Me odeie se quiser. Qual de nós tá com problemas, hein? Acha que estou errado sobre a Suzane? Quem liga pro nome dela? Todo mundo sabe que a Kate Holmes é casada com o Tom Cruise. Tá bom, isso não vale. Todos sabem que a Beyoncé é casada com o Jay-Z. Na verdade, eu soube que ele tá adotando o nome dela. Se o Jay-Z não liga pra isso, por que você liga? É, eu sei. Então é melhor você não inventar, tá? E posso ficar com isso? Como foi o filme? O filme foi bom. Eu gosto do Will Smith. É engraçado. Oi, Nick. Oi, Nick. Oi, pessoal. Nem te conto quanta coisa legal aconteceu. O tio Terry se levou a gente pro telhado do shopping e mostrou onde um atirador maluco levou um tiro de um helicóptero. É? Quando foi isso? Lá acontece muita coisa que você não sabe, Nick. E é por causa de gente como eu, que gente como você, nem imagina que o mundo é perigoso. Cara, do que você tá falando? Olha aqui, meu irmão, eu não tenho tempo. E eu não tô muito afim de me explicar pra alguém que dorme sob a segurança e o conforto que eu proporciono e ainda questiona como eu faço isso. Por que não diz só obrigado e a gente deixa tudo como está? Como vai, irmãozão? Olá. Por que não vão lá pra cima? Levem suas coisas. Tá bom, mãe. Vaza. Tchau, tio Terence. Tchau, tio Terence. E comam verdura. Tá bom. Tá bom. Tirou suas coisas, né? Estão se entendendo, é? Não, e não se meta. Eu já entendi, maninha. Se precisar esconder o corpo, é só me dar um toque. Ele vai estar no mato com um barril de ácido. Você não sabe nada. Eu posso estar em qualquer lugar. Eu posso estar ali, ó. Onde? Então, esse é só o jeito de dizer que tá arrependido, que foi idiota e que eu tava certa? Amor, só tô tentando entender por que está fazendo isso. Você levou tudo embora. O que é que seu sofá velho ainda faz aqui? Sinceramente, eu detesto nosso sofá. Levei pro depósito. É melhor trazer de volta. Eu não vou sentar aí. Sei lá que traseiro estranho sentou nessa coisa. Comprei esse sofá quando comecei a sair com você. Então você nunca... Este, não. Nick, eu sei como é importante pra você. Então, se quiser que eu mude meu nome, eu posso mudar. Eu me casei com você porque amo quem você é. Se ser Suzane Kingston Persons a torna essa mulher, por mim, tudo bem. Então diz o que acha que eu devo fazer. Quero que faça o que quer fazer. Se você quisesse mesmo isso, a gente não estaria com esse problema. Você é uma mulher independente. Tome decisões independentes. Mas que tipo de exemplo vamos dar pras crianças se você não pode tomar uma decisão que afete nossa família? Eu tentei. Você não deixou. Tá, mantenha o seu nome. Não me diga o que fazer. Ah, esquece. Eu mudo o meu nome. O quê? Você me ouviu. Vou mudar o meu nome. Nick Kingston Persons. Tá bom assim pra você? Tá. Eu vou me trocar pra ir pra cama. Não, não. Não se troque. Fique assim mesmo. Por mim, por mim. Meus olhos. Apaga. Apaga essa luz. Por que você fez isso, cara? O que vocês dois estão fazendo? O tio Terry se deu óculos de visão noturna pra gente. A gente tá testando. Vocês têm mais um par? Claro. Toma. Eu quero falar com vocês um pouquinho. Se vocês não se importarem, eu vou ser Nick Kingston Persons daqui pra frente. O tio Terry se te ameaçou de novo? É. Mas é porque eu amo vocês. Quero que a gente seja uma família. Com um nome. Quer dizer dois? O mesmo nome. Lindsay Kingston Persons. Eu gostei. Legal. E aí, vai se chatear se a gente te chamar de Nick? Não. Tem alguma sugestão de outra coisa que te chatearia? Até amanhã. Amo vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Qual é a sua cara?